Não só contra os times do Rio, mas em todo o segundo turno teve uma melhora grande, apesar de eu achar que a gente estava tendo boas atuações, mas às vezes não transferindo resultados, que no futebol não tem muito valor, mas eu acredito que a gente tem mantido isso, mas com um acréscimo de muito auxílio do meio de campo também, do ataque, e a gente tem conseguido ser com resultados, acho que isso aí nos deixa mais tranquilos para jogar quando a gente sai na frente, para manter o placar no zero, a gente sabe que a gente tem mais chances de ganhar, a gente já está almejando outras coisas, e isso nos dá mais tranquilidade e nos deixa mais vontade para jogar também. Justamente, o Thiago Neves não vem, vem o Wagner, porque o Thiago Neves está na seleção, e a gente está atento a esse tipo de coisa, e não é só marcar o Fred, que é o cara que faz gols, a bola precisa chegar nele, e eles têm muita qualidade, o próprio volante e o Jean chegam muito na frente, os dois laterais também, bastante, então acho que a gente, como um todo, como a gente tem feito nos outros jogos, como um todo, fazer uma marcação boa e uma marcação agressiva, o que nos deixa um pouco mais longe do nosso gol, e correndo menos risco de tomar o gol. Acho que falta sempre faz, por característica, mas já não foi tão sentida nos outros jogos, e tenho certeza que não vai ser tão sentida nesse jogo também, mas acredito que a torcida é sempre muito importante num jogo dentro de casa. Com certeza é um dos melhores, vem mantendo boas campanhas ao longo desses últimos anos, mas todos os jogos são de igual para igual, como a gente sempre diz aqui, eles jogaram os dois clássicos, ganharam, mas quase sofreram gols e poderiam ter perdido também, fizeram gols, até no momento que não estavam jogando tão bem, fizeram gols e decidiram o jogo, então, se tratando de pontos é o melhor no momento, mas isso muda muito rápido e a gente vê pelo nosso time aqui, que no momento que a gente sempre falou que era bom, mas não estava conseguindo os pontos, e hoje está tendo reconhecimento justamente por isso. Nós nunca pensamos em lutar só para não cair, agora a gente tem que ser realista no momento que a gente estava lá embaixo, a primeira coisa que a gente tem que fazer justamente para sair, é isso aí, é os pontos. Agora, a gente já começou a ver outros adversários, como o Cruzeiro, que hoje em dia está um ponto só na nossa frente, sempre teve bastante. é um exemplo do que a gente pode fazer, mas a gente tem bem claro que o que a gente quer, a gente quer jogo a jogo, todos os jogos têm sido decisões para nós, a gente tem mostrado isso, e esse contra o Fluminense vai ser contra o líder do campeonato, que pode, por ver os outros jogos, outros confrontos, é um jogo que pode nos trazer muitas coisas boas, o Palmeiras joga com Curitiba, são muitos confrontos diretos, e a gente jogando com um dos lados da frente, a gente ganhando, a gente fazendo pontos, a gente pode abrir uma vantagem boa também. É satisfatório quando começam a reconhecer o nosso trabalho, mas a gente não pode se deixar levar por isso, a gente tem que ter muitos os pés no chão, e eu acho que esse tem sido um segredo nosso, eu acho que quando estão falando mal, tu não pode ficar lá embaixo, porque tu tem que jogar igual, e quando tu está bem, quando tu está melhorando, eu acho que também tu não pode achar que está acima de alguma coisa, porque o tombo é logo ali na frente, então a gente tem que estar atento a isso, eu acho que não pode cair nessas armadilhas, e eu acho que isso reflete o nosso dia a dia, o nosso treinamento, segunda-feira nós treinamos dois turnos, domingo de eleições nós viemos aqui trabalhar, sábado e domingo, mesmo sem jogo, e eu acho que isso aí mostra a seriedade com que todo mundo está encarando e se preparando para esses desafios. Olha, a gente vem encarando todos os jogos como decisão, mas por se tratar dos dois clubes que mais fizeram ponto no segundo turno, a gente acaba criando essa ambição interna, porque a gente sabe que a gente fazendo ponto e tentando ser um líder do segundo turno, um suposto líder ou alguma coisa, a gente pontua e a gente chega nos nossos objetivos, então cada objetivo que a gente traça é pensando no nosso bem, em relação às derrotas, acho que fazer do Cruzeiro, que eu acho que a nossa última derrota foi o Cruzeiro, e a partir daí a gente vem dando uma resposta muito boa junto com o torcedor, que sempre vem, e eu acho que a gente tem que manter isso, porque isso é uma das coisas que faz a diferença no campeonato, são as vitórias dentro de casa, e a própria maneira como a torcida vê o time. Dá, acho que todas as vitórias dão moral, a gente quer sempre vencer, mas essa, por se tratar de um Fluminense que é o líder do campeonato, as atenções todas voltadas para cá, muito time secando, muito time torcendo pelo Bahia até, eu acho que é um jogo especial e que a gente tem que aproveitar para fazer disso um ótimo jogo para nós e trazer todas as coisas boas, como torcida, imprensa, todas para o nosso lado. Exatamente, como eu disse, eles fizeram os gols na hora que eles não estavam jogando tão bem, mas é um time muito bom, um time que tem uma velocidade, uma saída muito rápida, que tem jogadores muito bons, e a gente tem que estar atento a isso, foi nisso que a gente focou no trabalho, justamente para não dar essas brechas, e saber que a gente saindo na frente, a gente tem grandes chances de fazer um bom resultado, porque eles têm um time que vai para frente bastante, e com certeza vão se abrir, porque para eles que estão disputando no título, é uma vitória essencial também.